Estamos aqui diretamente da Igreja de Santo Antônio de Pádua no encerramento da tradicional festa do nosso padroeiro Santo Antônio. Aqui estão os nossos seguidores e os nossos devotos de Santo Antônio de Pádua louvando o Santo Querido, fazendo as suas devoções. Milhares de pessoas, milhares de fiéis ainda estão aqui no interior da nossa igreja. Hoje, esnoiteiros, a noite foi dedicada a toda a família Inocêncio e o encerramento, está certo, nós tivemos aí hoje contando com a presença do Padre Filho da Terra, o nosso Padre Antônio daqui da cidade de Imbimirim. O Senhor esteja convosco. Eles são em meio de nós. Os abençoe, os proteja de todo mal e os confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor que manifestou em Santo Antônio a força renovadora da Páscoa vos torne testemunhas do Seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo que em Santo Antônio nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna vos torne capazes de criar na igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. E boa festa! Viva Santo Antônio! Santo Antônio, querido do povo! Vamos lá! Vamos bem animados! Os jovens bem namorados, tem prazer em suas corações, perdidos a Santo Antônio, mas eu já vim embora. Perdido pra Santo Antônio, sempre de novo aponta Jesus, no meio do povo, seguindo esta luz. Que é Jesus! Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo aponta Jesus, no meio do povo, seguindo esta luz. Que é Jesus! Como vocês estão vendo aqui, a imagem do nosso padroeiro, milhares de fiéis, louvando o Santo querido. E daqui a pouquinho, nós teremos ali no palco, a abertura também das festividades de rua. Ali dentro, no interior da igreja, nós temos como a devoção sempre, a bênção do Santo, pela banda de pífanos, que todos os anos, vem aqui, a igreja do padroeiro Santo Antônio. E ao término da missa, eles entram na igreja e fazem a bênção. E assim é a festa recheada, muita gente ainda aqui, nesta localidade. Hoje, dia 12 de junho, o encerramento da festa do padroeiro Santo Antônio, chega ao final, mas a devoção ainda continua aqui na Avenida Castro Alves. Uma vez, agradecemos também a TV Deusa Branca, fazendo esta cobertura, trazendo e mostrando as imagens da cidade maravilhosa, que é a nossa querida Ibimirim. São 80 anos de tradição, e a história se repete a cada ano. TV Deusa Branca, na cobertura da tradicional festa do padroeiro Santo Antônio de Pádua, na cidade de Ibimirim. Estamos aqui, em frente à igreja do nosso padroeiro Santo Antônio de Pádua, nos 80 anos da paróquia de Santo Antônio de Pádua, no trezenário e no encerramento da nossa festa. Aqui estamos com o nosso padre Antônio, filho da terra. Padre, como é viver este grande momento de encerramento da festa do nosso glorioso Santo Antônio de Pádua, na sua terra querida, Natal Ibimirim? Com certeza é um momento de grande alegria e emoção. Para mim, que sou filho da terra, embora no momento eu resida fora, mas eu aproveito para todos os anos estar aqui na medida do possível, porque é um momento em que nós nos encontramos como família e como filhos da terra realmente para louvar o nosso padroeiro, a quem temos tanto carinho e com certeza que recebemos muitas bênçãos de Deus através da sua intercessão. Padre, como é a emoção de cada ano você vir à cidade de Ibimirim, você como filho da terra, está celebrando o encerramento da festa de Santo Antônio? Então, é um momento muito feliz para mim, porque, além de estar celebrando a festa de um padroeiro que é tão querido para todos nós, como nordestino, inclusive, aqui da nossa cidade de Ibimirim, mas também é um momento em que nós nos encontramos com os conterrâneos, inclusive os que estão morando fora da cidade e que, por essa época, vêm para cá para esse momento de festejo. Então, nós nos reencontramos, partilhamos também as nossas experiências de vida e nos enriquecemos com certeza com esse momento. Qual a sua mensagem para o povo de Ibimirim? Muito bem. Então, a minha mensagem para o povo de Ibimirim é que continue sempre lutando pelos seus ideais, que não desista mesmo diante das dificuldades que nós encontramos, seja a nível do município, como também do nosso país, mas que busque realmente, principalmente a juventude, se desenvolver através dos estudos e de outras oportunidades que surgem para que nós possamos tanto nos edificar pessoalmente, como também como povo que é filho desta terra, desta cidade tão querida. Padre, muito obrigado pela sua participação e agradecemos. E volte mais vezes aqui à nossa terra natal. TV Deusa Branca, diretamente do encerramento da festa do nosso padroeiro, Santo Antônio de Pádua, de Ibimirim. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Santo Antônio, querido do povo, aponta o Cristo de novo. Sempre de novo, aponta Jesus, no meio do povo, seguindo a esta luz, que é Jesus.